Eu sei quem é, quem não é, quem finge, eu sei quem trama Quem rima pela cama por status, renome, não preciso citar nomes Mas eu sei que se tu ode quando digo a verdade Em prol da mudança, quem espera sempre alcança Quem espera cansa, por isso não espere que o meu desprezo mude Sua roupa não ilude, pose não ilude, discurso não ilude Você não me ilude, eu conheço o seu tipo, metido a fazer tipo Farsante, na mídia você faz grande sucesso Cretinice em excesso em cada frase Rima sempre fora da batida, em cada estrofa, em cada verso Eu admito, contativa e paciência pra durar diversos tipos Medidos de ego invado, movimento imaginário que se foda Comercial é o que mais vende, o rap é o som da moda É foda, falso, gravo o CD e enche o rabo Assina até contato, fazendo rima cretina A presunção predomina, falsidade predomina Comédia predomina, prepotência predomina Vai dizer que você não sabia Que é mentira, hoje em dia se tornou algo rentável Bosta sem sentido com a biologo do tipo Cretino, eu te desprezo, o seu som é lamentável Grava o som bem top, faz um clipe Faz tocar na rádio até virar o novo hit Grava um CD por mês, versão remix Mesmo se fizer sucesso, desprezo, persiste Não espere meu respeito Não persista, sua música é uma bosta Não insista, desista, não suporta o seu estilo Porcaria na listagem do meu áudio Você é topo da lista Antes que eu me esqueça, pra mim você é lixo Se eu diz que é um fracasso, mas o que importa é isso? No contrato tá escrito, platina é garantido Afinal você não passa de um puto vendido Tchau